O principal do Zé Américo, finalzinho da noite de quinta-feira, são 23 horas e 50 minutos. Infelizmente, nosso plantão termina com a morte. E pelo que eu vi aqui, pude apurar, pude pegar informações, a morte de um trabalhador. Nós podemos mostrar pra vocês uma bota aqui, que ele tá calçando uma bota, um par de bota. Mostra que o cara ou veio do trabalho, ou ia pro trabalho, talvez voltando do trabalho pra casa. Sua moto tá ali, com a bolsa em cima da moto. E a história que eu pude apurar aqui foi a seguinte, ele vinha no sentido BR-230, bairro do Zé Américo, quando ninguém sabe porquê nem como, colidiu com o ônibus, bateu com o ônibus, caiu debaixo do pneu do ônibus e o ônibus passou por cima do seu tórax. Ele vinha nessa moto aqui, a gente pode mostrar a bolsa, possivelmente de ferramentas. A moto, a moto júnior pequena, ele vinha com capacete, o capacete tá aí em cima do corpo dele. O pessoal do SAMU foi acionado, veio o fardamento, uma farda azul. O pessoal do SAMU foi acionado, veio até aqui. Nós vamos conversar com a Paulinha, a enfermeira que atendeu aqui a essa ocorrência. Mas infelizmente, mesmo fazendo os procedimentos médicos possíveis e cabíveis aqui neste caso, infelizmente esse rapaz, que não tem identificação ainda, morreu no local, vítima de acidente automobilístico. Essa moto e aquele ônibus ali, um bateu no outro, ou a moto bateu no ônibus, ou o ônibus bateu na moto, ninguém sabe bem, isso aí só a perícia pode dizer. Mas sabe-se que, infelizmente, um trabalhador morreu na noite dessa quinta-feira. Vamos conversar com o pessoal do SAMU aqui, a Paulinha tá aqui, pra gente saber mais informações. Vocês foram acionados, vieram, como fazem todas as vezes quando são acionados, mas infelizmente não deu pra salvá-los, né, dizer assim. Infelizmente não teve êxodo, ao chegarmos, deparamos um paciente com a vítima parada, pedimos apoio à USA, fizemos todos os procedimentos, mas o mesmo veio a óbito, como já estava. Foi a pancada, Paulinha, foi mais na cabeça, no estômago, como foi? Foi na região cervical e na bacia, tórax. Teve exposição de víceras? Positivo, exposição de víceras e trauma de tórax. Obrigado, parabéns aí, pessoal do SAMU, pelo trabalho, tá aí. Infelizmente, nós estamos registrando, no finalzinho do plantão, dessa quinta-feira, a morte de um trabalhador vítima de acidente de trânsito. Para o caso de polícia, no bairro do Zé Américo, repórter Ilomar Araújo.